Deixa eu colocar da seguinte forma, mostrando como não é só isso. As leis da natureza, por exemplo, elas não mudam. Portanto, uma das características delas é serem eternas. As leis da natureza, eu não consigo pegá-las. Eu não consigo pegar, por exemplo, gravidade e segurar aqui e falar, ó, está aqui a gravidade. Então, elas são transcendentes. E a lista vai. E todas as características que nós encontramos das leis da natureza, você encontra também no Deus das Escrituras. Porque ele é o autor das leis. E ele colocou nas leis algumas das suas características. Que interessante. Nunca eu tinha ouvido isso. Não somente isso. As pessoas vivem me perguntando, falando assim, mas todas as religiões por aí dizem que o Deus delas é que teria criado o universo, a vida e tudo mais. Eu falo, isso não é possível. Porque é muito fácil provar quem é o Criador. Por exemplo, vamos analisar a natureza de uma forma geral. Tempo. Passado, presente e futuro. Três em um. Espaço. Largura, altura, profundidade. Três em um. Base da matéria, que são os átomos, prótons, nêutrons e elétrons. Três em um. Base dos prótons e dos nêutrons. Três quarks em cada um deles. Estados básicos da matéria. Sólido, líquido e gasoso. Quem estuda música tem melodia, harmonia e ritmo. Você encontra três em um em todo lugar. De onde vem a ideia de três em um? Credo, doutor. Está me assustando. Não é fascinante? Porque o Deus das Escrituras, o Criador verdadeiro, deixou a sua assinatura na criação. A criação é três em um. Assim como Ele é três em um. Não tem como escapar. Isso é forte.